Muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta quinta-feira, 14 de agosto. Diariamente de segunda a sexta-feira tem radar ao vivo, direto aqui dos estúdios da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. Chegamos a mais de 7 milhões de pessoas com o nosso sinal aberto e também no sinal digital 7.1. No programa de hoje quem faz um som ao vivo é a norte-americana Myla Hardy, ela já vive há quase 3 anos aqui em Porto Alegre e faz um som com forte influência da música de raiz norte-americana. Hoje também vamos conversar com o João Fleck e o Nicolas Toncho sobre o primeiro festival de cinema universitário de Porto Alegre. Ainda no radar desta quinta-feira a gente te mostra o que está rolando nesta 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Também vamos conferir uma reportagem com o jovem ator gaúcho Ravel Andrade. Ele atuou no filme sobre a história do Paulo Coelho que entra em cartaz hoje em todo o Brasil. Vamos de música ao vivo para iniciar o radar desta quinta-feira ao som da Myla Hardy. A música da minha carreira ao Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 And I know we're all going up together Mmm, 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 mmm. Our friends they teach us this life is not our doom With love and patience we all can make some room Because there is no difference between me and you And what we're going through, it's what we're going through And I know we're all going up together We're all going down And I know we're all going down But I know we're all going down And we're all going down And we're all going to make some room Quase três anos aqui, já fala bem português, né, Maela? Ah, mais ou menos assim. Maela, quando eu falei em música norte-americana de raiz, o que quer dizer isso? Quais são os estilos? Ah, muitos estilos. Country, blues, jazz, rock, cajun, terrano. E aqui no Brasil, esse período que tu tá... Apresenta os músicos que estão te acompanhando. Meu parceiro, por uma longa data, é Dudy Guedes, Eduardo Dudy Guedes. E mais novo é Marcio Machado. Legal. Mas no show ao vivo tem mais outros músicos que te acompanham? Temos outras partes da família, é Marcio Petraco. E às vezes também Paulinho Supercovia. Ah, legal. Tinha um Edson Júnior que tocava com você, infelizmente faleceu, né? Música e grande música da cidade. Maela, eu vou pedir pra ti ficar no programa de hoje, fazer mais uns sons. Daqui a pouco a gente conversa mais, falou? Perfeito. Obrigada. E um ator gaúcho que tá mandando muito bem na TV e no cinema é o Ravel Andrade. Ele nos mandou um vídeo falando sobre sua carreira e os trabalhos que tem feito. Confere aí. Não pare na pista. Oi, Radar. Oi, pessoal. Meu nome é Ravel Andrade, tenho 22 anos, sou ator, moro em São Paulo. Comecei a fazer teatro em Porto Alegre, na Casa de Teatro de Porto Alegre. Fui dirigido pelo Zé Adão Barbosa, um grande diretor de Porto Alegre, um grande ator, meu mestre. Logo depois disso eu fui convidado pra fazer parte do grupo Jogo de Experimentação Cênica. Com direção do Alexandre Dio, que era um diretor incrível, que me ensinou muito também. E em paralelo a isso eu comecei a fazer uns curtas universitários, a trabalhar com câmera e pegar um pouco dessa experiência também. E há uns dois anos atrás eu fui chamado pra fazer um teste sobre a vida, um filme sobre a vida do Paulo Coelho. Assino a biografia do Paulo Coelho. E eu vim pra esse teste porque o meu irmão mais velho, o Julio Andrade, que é ator também, já tinha sido escolhido pra fazer o Paulo mais velho. E eles estavam com dificuldade de encontrar um ator mais jovem, que fosse parecido com o meu irmão. E eu vim fazer esse teste em São Paulo, passei no teste. Acabei fazendo o filme, que foi o meu primeiro grande filme, assim. Meu primeiro grande trabalho. E depois disso eu fiz algumas participações também. Fiz uma participação num filme chamado A Obra, que é um filme incrível. E fiz participação no Caçador também, uma série da Rede Globo. Fiz um dos episódios. Foi muito bom também pra pegar uma experiência de TV, assim, que eu não tinha. Foi minha primeira experiência com TV. Tô também no elenco do Sessão de Terapia, o seriado do GNT, com direção do Celton Mello. Vai estrear agora dia 4 de agosto. E é isso, tô morando em São Paulo. Meu filme estreia agora, filme do Paulo Coelho. Não parem na pista. Dia 14 de agosto, nos cinemas. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês assistam. E um beijo pra todo mundo, um beijo pra Porto Alegre. E até mais. Paulo. Esse livro não é bom. Eu sou um membro que escreve toda essa zonda louca aí sobre o voador. Então é com você mesmo que eu quero falar. Eu sou Raul. Raul seja, meu velho. Com você, o meu parceiro querido. Tom, Paulo Coelho. Tom, homem, toda mulher. É uma estrela. Tem um jeito de falar. E tu o que quiser. E a gente conversa agora com o João Fleck, que tá aqui do meu lado, e o Nicolás Tonchi, sobre o primeiro Festival de Cinema Universitário de Porto Alegre. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Pé. Cara, vocês também foram os criadores do Fantaspo, né? Sim. Faz 10 anos que a gente tá no Fantaspo e, na verdade, muito dessa ideia de ficar trabalhando com festivais foi da gente pegar e trazer esse cinema que se relaciona um pouco com o Fantaspo por esse lado independente, lado mais criativo que a gente vê no cinema universitário. E como é que vai funcionar, cara? Quem pode se inscrever pra participar desse festival? Existe alguma limitação de estilo? Não. Basicamente, diferentemente do Fantaspo, vamos dizer que a gente é focado, né? No lance do terror, fantasia, ficção científica. Aqui no cinema universitário, a única prerrogativa é que o pessoal ou seja universitário ou tenha se formado, ou estivesse estudando na época que o filme foi feito. Então, assim, o pessoal pode escrever comédia, drama, terror, fantasia, o que for que o pessoal tiver feito enquanto era universitário. A única, então, o pessoal tem que ser estudante. O detalhe é que tem que ser estudante de faculdade de cinema ou escola de cinema, só. Aqui no Rio Grande do Sul, já são quantos cursos de cinema? Atualmente, a gente tem seis cursos profissionais de cinema de universidade que, assim, realmente tem o foco em formar. Porque, por exemplo, tem cursos até em outros estados que muitas vezes tem multimeios ou jornalismo e acaba tendo disciplina de cinema. Esses seis que eu estou te falando, não, eles são focados como universidade de cinema. Inclusive, fora da capital aqui, a gente pode citar lá o de Pelotas, que é um dos primeiros cursos do Brasil que são gratuitos, no caso, né? Que é um curso federal. Então, por isso, várias pessoas de diferentes estados do Brasil estão vindo estudar no Sul por causa disso. Vamos rodar um VT que a gente tem dos Cinco Maneiras de Fechar os Olhos. Provavelmente, esse filme vai estar participando. Vocês já selecionaram esse filme? A gente está fazendo a seleção, né? A gente está nesse momento, nesse ponto de seleção de filmes, mas esse deve participar como filme convidado, que a gente não vai ter uma competição de longas metralhas, porque são muito poucos os feitos. Mas o bacana de Cinco Maneiras de Fechar os Olhos, que é um filme de 2012, que é exatamente um dos... No Sul, foi o primeiro long-metrague feito numa universidade, feito como trabalho de conclusão de curso dessa turma. Então, isso acaba tendo um impacto bem diferente, assim, nesse mercado universitário hoje em dia, porque tu pega um filme que é feito realmente por jovens, com um orçamento super reduzido, que é um orçamento que algumas vezes eles acabam conseguindo alguma coisa, mas muito também vem da própria universidade. E tendo feito long, eles alcançaram... Tiveram um alcance no Brasil inteiro que eles não teriam com curta, sabe? E só podem se escrever filmes que foram produzidos a partir de 2012, é isso? Sim, a partir de 2012. Certo. E me diz uma coisa, período e onde o pessoal vai poder ver esses filmes, cara? O festival vai estar acontecendo no Cine Bancários e no Cine Santander, entre a data de... 7 e 16 de novembro. Certo. E vocês já têm noção, assim, de fora do estado, pessoas se escrevendo para trazer os filmes para cá? Tu acha que esse festival só existe aqui no Rio Grande do Sul ou já existe mostras semelhantes em outros estados? Como festival, que a gente saiba pela pesquisa que a gente fez, esse é o terceiro iniciativa maior, assim, que está rolando dentro do Brasil, a primeira iniciativa que tem um porte maior no sul do Brasil que realmente se foca em exibir esse tipo de cinema, sabe? Porque se a gente for pegar, o que acontece? É muito diferente, né, Piau? O pessoal trabalha muito com orçamento reduzido, trabalha com equipe que está também se formando, daqui a pouco conta com outro equipamento da universidade, mas muitas vezes usa o seu próprio equipamento. Então, tu vai encontrar um cinema bem diferenciado sendo feito aqui. E muitas vezes esse cinema, o motivo pelo qual a gente criou o festival, é porque ele não tem aonde ser exibido. Legal, vou pedir para vocês continuarem no programa, a gente passa mais detalhes aí no segundo bloco do Radar. E a décima edição do Festival de Cinema Estudantil e Mostra de Cinema de Guaíba está com as inscrições abertas até o dia 8 de setembro. O evento recebe produções de escolas de todo o Brasil nas categorias propaganda, ficção e documentário. O festival acontece de 20 a 30 de novembro. Maiores informações vocês encontram através do site www.festivideoguaiba.com.br A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais Radar essa quinta-feira. Não sai daí!